E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra dar uma atualizada na situação na Liga do Cartola. Começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Rodadas 20 e 21 já foram, foram no meio de semana e eu vou dar uma atualizada depois dessas duas rodadas. Lembrando que a rodada 22 é só no final de semana. Então pra quem está acompanhando a Liga, dê uma olhada. Nas minhas pontuações, essa foi a minha pontuação na rodada 21. Vamos pra rodada 20, que a pontuação não foi tão boa. Tinha colocado o Diego Alves de novo, mantive ele e ele acabou indo bem. Eu não lembro quanto é que o Flamengo jogou agora de cabeça, mas enfim. O Cortes não foi bem. O Reinaldo foi mais ou menos aí. Fez o básico, né? Pra um lateral, 5 pontos. O Anderson Martins, Zagredo de São Paulo, não foi bem. Victor Coessa do Inter fez o básico também. O Everton negativou, devia ter colocado o Nenê. Fiquei pensando, Nenê ou Everton. O Nenê fez gol, o Everton acabou negativando. O Bruno Henrique do Palmeiras fez mais ou menos. O Paquetá, que eu coloquei de capitão, achei que ele decepcionou. O Vitinho do Flamengo, pelo menos, não decepcionou. Foi o Vitinho que salvou a minha pontuação. Fiz 13 pontos aí, elevou a minha pontuação. O Willian do Palmeiras, também, eu tô na vibe do mais ou menos. Foi mais ou menos, o Romero foi expulso, cara. Não acredito. Postei no Romero, fazia tempo que eu não postava no Romero. Postei no Romero e foi expulso. E o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, também. Fez 6.72 aí. Eu postei pesado no Flamengo e no São Paulo, que eles tinham adversários fáceis na vigésima rodada. Acabou que o Flamengo acabou me rendendo mais resultado. E na rodada 21, certo? Eu apostei no Cássio. Como vocês veem aqui, que ele fez 8 pontos. O Corinthians acabou ganhando de 1x0 só no Paraná. O Cássio fez 8 pontos. O Reinaldo, eu mantive ele no meu time, fez 11.50. Coloquei o Rodinei do Flamengo. Não coloquei o Pikachu. Que bom, porque o Pikachu não pontuou tão bem. Coloquei o Rodinei. E o Rodinei, embora o Flamengo tomou gol, fez o básico e ir pro lateral, 5.20. O Geromel não jogou. Aí fui prejudicado. O Geromel não jogou. O Arboleda não jogou. E o Luan também não jogou. 3 mil não jogaram. E eu consegui fazer uma pontuação boa. Pra 3 não ter jogado 74.50. O Matheus Fernandes do Botafogo foi bem. O Paquetá foi quem me salvou. Eu e minha mania de insistir em colocar o Paquetá. De capitão sempre aí, que eu escalou ele. Ou quase sempre. O Flamengo pegou o América Mineiro. Ele acabou fazendo gol. Fez aí os 13 pontos. 26 ao todo. O Zé Rafael também não decepcionou. Quem não decepcionou foi o Ricardo Oliveira. Fez 0.50. O Nico Lopes. Eu resolvi apostar. Porque o Inter ia jogar em casa contra o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras não toma gol faz tempo. Mas, enfim. Nico Lopes. Inter em casa. Eu pensei. Talvez pode sair um gol. Mas ele acabou não pontuando bem. O Luan não jogou. E o Aguirre do São Paulo fez 6.50. Que foi o técnico que eu coloquei. E eu acabei fazendo uma pontuação bem legal. Mas e a liga? E a liga? O que ficou? Opa. Não é aqui. Não é aqui. Eu vou escalar meu time só lá para quinta-feira, sexta. Aí. O que aconteceu aqui? Na Imperium League. Caramba. Está travando assim. Enfim. Olha só. O Royal Squad se manteve na primeira colocação. Com 1.772.49 pontos. Depois dessas duas últimas rodadas. O Tender FC com 1.711.50. Fez a segunda. Está na segunda colocação. O SRN Mossoró se manteve na terceira com 1.680.55. Já temos uma diferença de quase 100 pontos entre o primeiro e o terceiro. O UFC Highlanders com 1.657.98 em quarto. O Plata ao Plamo com 1.636.52 em quinto. E sobe para sexto o Reino de Jerusalém com 1.615.75. Em sétimo está o Santos M2 com 1.612.13. O New Craven FC com 1.604.68. Cai para oitavo. E cai para oitavo. E o Grêmio Nacional em 1903 com 1.594.18. O Atlético e o Netflix estando em décimo com 1.580.25. O IBR United com 1.577.38 em décimo primeiro. O Foo em FC com 1.567.49 em décimo segundo. Em décimo terceiro o Menino CDA FC com 1.561.50. O Laguna CRF com 1.482.49 sobe para décimo quarto. Em décimo quinto o Valhalla 04 com 1.477.01. Sobe para décimo sexto o Gnomos Green Team com 1.465.05. O SE Wololo com 1.454.13 em décimo sétimo. Em décimo oitavo o Morfet com o ZC com 1.445.54. Em décimo o Nómino o Widget Vikings com 1.410.43. E em vigésimo o UFC Bambuí com 1.404.63. Eu acabei subindo para a vigésima primeira colocação. Mas olha a diferença entre o vigésimo primeiro e o vigésimo colocado. É uma diferença aí de quase 60 pontos a nossa diferença. É uma diferença bem grande. E aí vocês já veem. E já para o vigésimo segundo e o vigésimo primeiro. Já não é mais tão grande a diferença assim. E é um pouquinho mais assim raro daqui. Nessa divisão aqui que está pegando. Mas enfim. Isso daí pode mudar em duas rodadas. Vocês dão uma olhada aí no... Nas pontuações aqui. De quem anda jogando. De quem não anda jogando. Enfim. Para ver as colocações. Você que está acompanhando o campeonato. A Liga do Cartola. Se é que tem alguém acompanhando essa Liga. Além dos que jogam ela. Mas enfim. Dos que continuam jogando. Apesar que você não precisa ver o vídeo para acompanhar. É só você entrar no teu cartola e ver. Mas são esses os times que estão aqui. Enfim. Parabéns nessa última rodada. Para. O Quero Money FC. O Quero Money liderou a pontuação aí. 88.23. Parabéns para você. Foi a melhor pontuação da rodada. Parabéns também para o Santos M2. Do Pedro Ventura com 82.50. O Tender FC. Parabéns. Ficou em terceiro com 81.85. O UFC Reglanders. Com 79.40. Fez a quarta maior pontuação. E a quinta. O UFC Bambuí. Com 79.10. E no ranking financeiro. Por patrimônio. Eu já arrisco dizer que o Quero Money já levou. Já levou. Eu vou brigar é para ser vice. Porque ser campeão não dá mais. Deve ter valorizado para caramba. Da última rodada para cá. Ela está com 238.87 cartoletas. Que inveja. Que inveja. 238.87. O Tender FC com 212.46. É o segundo colocado das cartoletas. O Menino CDA com 207.88. É o terceiro. O Laguna CRF com 202.99. É o quarto. E eu com 202.8. Sou o quinto. Sou o quinto. É 10 cartoletas só de diferença. Entre o quinto e o primeiro colocado. 10 cartoletas. Eu pretendo alcançar nas próximas rodadas aí. Pelo menos duas rodadas. Sei lá. Tentar alcançar 10 cartoletas aí. Já. Pular para o segundo lugar. Porque eu quero terminar como o segundo maior magnata. Se não der para ser o primeiro. Como eu terminei no passado. E é isso aí. Já era. Essa foi o resumo das duas últimas rodadas. Da vigésima e da vigésima primeira. Para a vigésima segunda rodada. Sinceramente eu não olhei os confrontos ainda. Não escalei meu time. Eu tenho que tirar o Castro. Tenho que tirar o Arboleda já. Enfim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa outra atualização da Liga do Cartola. Mostrando o que anda acontecendo por lá. E vejo vocês na próxima rodada. Falou.